Rafael, ainda sobre Minerva provavelmente ela terá que fazer um levantamento de capital porque a dívida vai aumentar muito é, olha você realmente tem que repensar aí a coisa toda levantar capital que você está falando, eu imagino que seja porque tomar dívida é levantar capital o que eu imagino que você está falando é follow on a operação já se pronunciou com relação a isso a dívida vai aumentar muito, é a opinião sua já tem uma projeção de quanto já tem uma projeção não, já se sabe o quanto vai se pagar pela operação, já tem tudo planejado a operação quando tiver que tomar dívida, fará operações pra tomada de dívida a empresa não tem dificuldade de captação e quando ela tiver que fazer a captação a gente vai ver quais são as condições de mercado e por aí vai e como aquilo vai ser feito, se a operação decidir que é mais interessante fazer um follow on, o problema é zero volto a reforçar a ideia toda de diluição por follow on não faz qualquer sentido eu estou recebendo dinheiro pra diluir a operação, então se eu fizer se eu financiar uma operação dessa por follow on, tudo que eu estou fazendo é recebendo dinheiro pra abrir mais pra emitir mais ações o que significa que eu passo a ter um pedaço menor de um bolo maior pela entrada de capital então volto a reforçar tem que parar de ficar ouvindo picuinha, balela ladainha, parem de ouvir gente burra ladainha de gente burra que não tem ideia nenhuma do que está falando a ideia de diluição não faz qualquer sentido é coisa de projeção e consenso nenhum sentido e está tudo explicado em vários vídeos do canal certo? não falta vídeo do canal quer tomar decisão com base em Joãozinho falou ou lenda que é propagada e que tem no canal vídeo mostrando porque que não faz qualquer sentido é um direito seu completo mas não tem qualquer sentido a ideia de diluição exemplo claro aqui que eu dou sempre eu tenho um carrinho de cachorro quente eu abro pro outro sócio, certo? o outro sócio entra com outro carrinho e a gente divide ao meio o negócio eu fui diluído de 100% do meu negócio pra 50% do novo negócio só que o novo negócio tem dois carrinhos de cachorro quente onde é que eu fui danificado onde é que eu tive problema e nessa situação não tive eu tenho metade de um bolo duas vezes maior do que eu tinha antes então assim, volto a reforçar se tiver que fazer follow on não é nenhum problema e quero mais é que faça a jossa do follow on porque fazendo a jossa do follow on todo mundo que pensa como você vai jogar o ativo lá pra baixo e a gente vai ganhar dinheiro como ganhou na Santos Brasil a Santos Brasil foi a mesma coisa ah, fez um follow on vai diluir, babá jogaram o preço lá em 4 reais se não me engano alguma coisa assim e a gente aqui no canal comprando comprando por quê? porque não muda nada aí a hora que o bando de jumento percebe que não muda nada aí lá na frente aí eu entrego pro cara 10, 11 reais 20 reais o preço que for certo? mas isso daí não faz qualquer sentido se tiver que captar por follow on follow on endividamento diferença é zero não tem qualquer racional isso aí não tem muita racional então tchau tchau